SKILL BANCA Supra supremo, suprase, madafoca Nunca perco o gás, sempre dou várias voltas Suas ideias não batem com as suas trajetórias Não consta na vida que é climática Meu destino é bilhões de quilates na ideia Faz mó show, mas não rende plateia Milhas e milhas de todos comédias Não consta o clima, mas consta várias metas Vida que segue, ferida que arte Não passa vontade, clima de maldade Maldito do cão que late Mal o efeito do soldado de combate Aprendemos a ser direito, quem vai calcular o efeito? Quem vai julgar o julgamento? O que são os seus defeitos? Saúdo a família, a SKILL é a banca Malditos canalhas, cês são carta branca Supra supremo, suprase, madafoca Lombroso voltou com um milhão de ideia pronta E tá no prato pra repartir cada parte de um todo Cês degustarão aqui É amarga, cada fase baixa dessa vida, mas é doce Quando tá em cima, a autoestima bem salgado O motor mais brabo pra comprar E ardente o caminho pra teu sonho conquistar Vida me impressiona, tudo é mais do que perfeito Cada beco sem saída me ensina um novo jeito De viver, de viver Ou só um novo jeito de olhar Não limite as ações, deixa a mente viajar Expandar percepções para a alma se elevar Tá escuro, se ilumine para ver com mais clareza E pra cada decisão tomada se tem mais certeza O caminho é sem volta, mas cê pode errar E vai ter que o peso desse erro carregar Desistir as tentações, isso é focar E pra tudo nessa vida é perseverar Com os MZ é o BIT, MZ é a boca Com os MZ, ninguém canta